Considerando que a tabanca enfrenta atualmente inúmeras dificuldades na sua preservação, o Ministério da Cultura, visando a dinamização e revitalização da tabanca, define um plano de salvaguarda a ser implementado em parceria com os grupos, edilidades e o Instituto do Património Cultural. Sim, mas hoje, de levantamento que fizeram, é 15 grupos de tabanca. Daqueles 15 grupos de tabanca, aquele documento de Itaflã, mas de hoje, não se sei de ali, com 200 contos. Mas aquele 200 mil escuro ali está condicionado a, e nos organiza, de garantir que aquele verbo está tiga e está a ser usado para aquele que nos está dando, nomeadamente começo de obras naquela capela, compras de alguns instrumentos, compras de indumentária e conseguir da tabanca alguma dignidade para pôr isso aí na rua. A atribuição dos subsídios fica sujeita à realização em concertação com o IPC de um conjunto de ações, entre as quais o Inventário Nacional da Tabanca. Inventário é fundamental primeiro para classificar a tabanca, assim, como património nacional e provavelmente depois a um outro tipo de classificação. E para aquelas equipas de IPC, está bastante junto com nós para não fazer todo o levantamento, todo o detalhe, para não fazer tudo, sim, mas é de certo. Não tem que garantir, mas tudo o que faz parte da tabanca, está passando para a próxima geração. A tabanca acabou de morrer, a hora que as festas de tabanca morrem. Provavelmente as casas de tabanca estão de grado exatamente como aquela. Os grupos devem submeter ao Instituto do Património Cultural, um programa do qual devem constar todas as ações a serem desenvolvidas, bem como as necessidades que estão a enfrentar. Em representação dos grupos, José Velino da Tabanca de Charco, em Santa Catarina de Santiago, disse que este apoio é um grande incentivo. Os beneficiados devem ainda apresentar até 15 de dezembro um relatório pormenorizado das atividades realizadas e da aplicação das verbas concedidas. Abrão Vicente garantiu que este compromisso vai continuar até o final deste mandato e que, para além do apoio financeiro, o Ministério disponibiliza-se a conceder todo o suporte técnico e disponibilização de espaços para a promoção das atividades.